SBT Interiors de volta para falar de prevenção. Neste sábado, quem for até um shopping localizado no Jardim das Rosas, em Presidente Prudente, pode aproveitar para cuidar da saúde. Isso porque, no local, haverá exames preventivos de glaucoma. A ação promovida pelo Banco de Olhos da Santa Casa de Presidente Prudente tem como objetivo esclarecer dúvidas, além de reforçar a campanha de doação de órgãos e tecidos. O exame de glaucoma é rápido e simples e o diagnóstico precoce é fundamental, já que a doença pode evoluir para a perda total da visão. Além de glaucoma, haverá também realização de exames de glicemia e de pressão arterial de graça até às 6 horas da tarde deste sábado.